Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando um vídeo aqui agora A gente vai começar no canal Uma série de vídeos E vamos chamar Perguntas e Respostas O tema de hoje é Toxicidade em Águas A pergunta que eu recebi Foi do nosso colega Juliano Ele me mandou por e-mail essa questão E a pergunta foi o seguinte Assistir seu vídeo Eu fiz um vídeo sobre IVA Baixei as planilhas Entretanto, fiquei com uma dúvida Como saber no item toxicidade Se não é tóxico Efeito agudo, efeito cloro Bom, para quem não viu o vídeo A respeito do cálculo de IVA Vou estar deixando todos os links Para vocês na descrição do vídeo E como que funciona O IVA na verdade é um índice de qualidade de águas E dentro dos parâmetros de análise Existe um parâmetro chamado Toxicidade Esse parâmetro Ele é dividido em dois grandes grupos Toxicidade aguda E toxicidade crônica Lógico que existem outras variações Mas no caso Quando a gente está falando Em análise de água Especificamente A gente está falando Toxicidade aguda E toxicidade crônica Normalmente O que a gente usa Para fazer esse tipo de análise A gente usa Um organismo de referência O qual vai ser exposto A amostra A amostra No caso A gente está falando De uma porção De uma porção Da água Que você vai estar analisando No caso Vai ser um corpo hídrico Uma represa Enfim N tipos de ambientes aquáticos Que você pode estar analisando E a dafina Como vocês podem ver Na imagem No canto superior esquerdo Nada mais é Que um microcrustáceo Esse animal Ele é validado Por metodologias Aqui no Brasil Temos as ABNTs Que normalizam A análise De toxicidade aguda E crônica No caso Da toxicidade aguda A gente Faz a análise Com a dafina Magna Normalmente E na toxicidade crônica A gente faz Com a seriodáfina Porque São os organismos Que são Validados Para cada tipo De análise Numa toxicidade aguda A gente quer saber Se aquele corpo hídrico Ele apresenta Uma toxicidade Em nível agudo A 50% Da população exposta Estou mostrando aqui Para vocês Algumas imagens O qual Existem Esses backers E dentro Esses backers É É a amostra O qual você pretende Analisar Saber se ela tem Toxicidade ou não E uma quantidade Conhecida De organismos Vamos supor Que sejam 10 organismos Na toxicidade aguda A gente expõe As dafinas Durante 48 horas E Após 48 horas A gente verifica Se houve mortalidade Na população Ou imobilidade Ou imobilidade Os organismos As dafinas Esses microcrustáceos São animais Que eles nadam Na Na cor Eles nadam Na coluna da água Então eles Se deslocam Então você consegue ver Que eles se movimentam Muito No frasco Com a amostra E Após as 48 horas Que é o período De incubação Que você deixa O período de exposição No caso Você consegue verificar Se os seus organismos Estão vivos Ou estão imóveis E Se você tiver Uma mobilidade Imobilidade Acima de 50% Da população Você diz Que essa amostra Tem um efeito Tóxico agudo Já por um efeito Tóxico crônico A gente está falando De um período De exposição De 7 dias Em que Ao final Dos 7 dias De exposição Você vai verificar Se naquela população Que você Teve exposição Houve a mortalidade Desses indivíduos E se não houve A mortalidade Se houve A natalidade O que pode acontecer Como esses animais Tem períodos de vida Ciclos de vida Muito curto Durante 7 dias A cereodáfina Ela consegue Se reproduzir Você não Você tendo Imobilidade Ou mortalidade De mais 50% Da sua população A gente infere Que Existe Toxicidade De efeito crônico Naquele corpo Da água Através da amostra Que você Analisou Lógico Que aqui Eu resumi Muito Nas metodologias Você tem Amplos aspectos Para avaliar É uma metodologia Muito mais complexa Mas o que eu quis Trazer aqui É um resumo Do que é Essas análises Porque toxicidade Nada mais é Que um parâmetro Que você analisa Em conjunto Com os demais Normalmente A gente conhece Os parâmetros Inorgânicos Que aí São metais Alguns outros itens Como cor Turbidez PH E Alguns parâmetros Microbiológicos Como coliformes Totais Ecoli E por aí Uma série De outros parâmetros Que a gente analisa Para conhecer A qualidade De cursos hídricos Corpos da água E afins Então a toxicidade Nada mais é Que um outro tipo De parâmetro Em que ela vai avaliar Basicamente Em duas estruturas Se é fornecido Um efeito agudo De toxicidade aguda No efeito de toxicidade crônica No IVA A gente avalia Só o efeito Qualitativo Se tem Se não tem Existe Dentro dessa análise Você consegue avaliar Você consegue Obter resultados Qualitativos Mas isso Não se implica Ao IVA Galera Se você curtiu O que eu estou falando Aqui para você Se você achou Que tem sentido Isso que eu estou te falando Dá uma curtida No vídeo Se inscreve No canal Porque isso vai ajudar Não só a mim Mas também Esse conteúdo A se passar Para mais pessoas E se você achou Que isso vai Que se você acha Que tem algum conhecido Que vale a pena Ver esse vídeo E que vai fazer sentido Para ele Envia também Compartilha Com seus conhecidos Seus amigos Para quem você A quem você acha Que isso faz sentido Beleza galera Obrigadão Esse é o primeiro vídeo Do quadro Perguntas e respostas Eu vou deixar O meu e-mail E vou também Vou deixar Para vocês O meu link Para quem quiser Me adicionar Trocar uma ideia Fiquem à vontade Se quiser também Mandar alguma dúvida Nos comentários Fica à vontade Que ao longo Do tempo Vou procurar Estar fazendo um vídeo Semanal Com perguntas e respostas Porque às vezes A sua dúvida Pode ser a dúvida De muito mais gente Então eu agradeço Quem já é inscrito No canal Agradeço E curte o vídeo Valeu galera Um abraço Tchau